O senhor está com a palavra. Senhor Presidente, agradeço. Primeiro, não já tentando o Ministério Público, aqui é uma, assim, direta de impulsionalidade, que pediu cautelar, proposta pela Associação Nacional de Servidores do IBAMA, a CIDAMA Nacional, e faça a Lei Federal 11.13.1516 de 2007, que dispõe sobre a criação do Instituto de Chucumão de Conservação da Biodiversidade, mas altera as leis 7.7.3.5, 22 de fevereiro de 189, 12.184 de 2006, 9.984, a vaga de disposição da Lei 8.028, de 12 a 1, medida provisória 2.216, 37, de 31 de agosto, 2001. A referida lei foi fruto de conversão de medida provisória 3.66, e que teve o objetivo de criar um novo órgão, o ICN Bion, que é o Instituto Chico Mendes Bion, encarregado de conferir na celeridade os procedimentos de licenciamento ambiental. Vou tentar resumir mais um pouco, Sr. Presidente. Basicamente, aqui, a inconstitucionalidade, ela é a medida, sob o palio de que a medida provisória não encarcava relevância nem urgência, consoante, destacado pelo Supremo Tribunal Federal, com pré-requisitos nos adínsitos de 17.7.2.213, bem como nem urgência, em razão do convênio do IBAMA com o Instituto Chico Mendes. Por outro lado, sustentou-se a revelação do artigo 62 para o Flamengo da Constituição Federal, por isso que a medida provisória não foi examinada por uma comissão mista, mas, na forma de uma resolução, subeteu-se a um relator único. Em terceiro lugar, a terceira causa pretende, a certa foi o enfraquecimento do dever constitucional de proteger o meio ambiente, porque fraciona a gestão do meio ambiente, na medida em que o Instituto realiza as mesmas funções do IBAMA. E aqui se, pelo artigo 225, para o primeiro da Constituição Federal. E ainda, por fim, violação dos princípios funcionários da eficiência, portanto, obviamente, do gasto público, com a criação do Instituto sem nenhuma contrapartida, e uma violação do princípio da razoabilidade, por força da existência de vários órgãos que têm a mesma funeridade. O relator ministro Alves Gráudio tem uma aplicação do reto previsto no artigo 12. A Advocacia Geral da União manifestou-se, vai aqui também manifestar-se da tribuna, com relação à legitimidade de parte, com relação ao requisito de relevância e urgência, sustentará certamente que, apesar da ausência de apreciação pela comissão mista, a medida foi analisada pelo deputado relator, nomeado pelo Plenário do Congresso, e que essa análise pelo relator devia ao seu fato de que a comissão foi instalada, mas a comissão não foi instalada por falta de quórum, por esse motivo, o descumprimento do artigo 62, parágrafo 9. entretanto, sustenta que houve uma sombra de ilegalidade, avisando que nem se obedeceu à resolução 01 de 2008, com relação ao sonho, que determina que, uma vez esgotado o prazo da emissão do parecer pela comissão, misto, o processo deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados, até o conflito de saber se essa regra da resolução pode supor a exigência constitucional da existência da apreciação da comissão mista. Por outro lado, também acerta que, muito ao contrário do que se alega de violação do princípio da eficiência da razoabilidade, a violação do artigo 22, 25K, por meio da Constituição, não se verifica, na medida em que a criação do Instituto de Comunidade se viu para fortalecer as atividades do IBAMA. Houve manifestação da Procuradoria da República que, afastando a preliminar da elégitimidade ativa, entendendo que a entidade representa todos os servidores públicos e federais que, efetivamente, têm relação com a questão ambiental, não é, e tupinou pela impercedência do pedido. Sem mais, o presidente prestou informações, o ministro Alos Galo, em juízo de retratação, ele admitiu, pela força do Estatuto, e a lista de 4.500 associados em todo o país integrantes dos órgãos ambientais, ele admitiu a legitimácia de causa da proponente e esse relatório parece-lhe suficiente para que, com essa vez, a sustentação oral da parte interessada. Agradeço a tentação. A advogação, o gerador da União, o ministro Luiz e nossos senados. Advogado-gerador da União. São senhores, senhor presidente, o ministro César Peluso, o ministro relator, o ministro Fux, os caras ministras, os senhores ministros, o senhor procurador de Abrepública, o Jair, o tema do meio ambiente, ele tem ganhado cada vez mais relevo nessa sociedade e nosso planeta. É um tema que requer, e tem requerido maior atenção, porque mais que qualquer outro tema no mundo, é o que indica a formação que se chama aquela ideia global, em que o mundo adquire a necessidade de, para enfrentar problemas globais, unir-se de maneira coletiva, de maneira conjunta. E nisso tem havido, tem havido vários eventos internacionais, buscando soluções para essas questões. o encontro Tó, que foi o 1, e mais recentemente nós teremos agora, o 1, às 20 e que comemora o encontro pré-tratado por Sustentabilidade Ambiental, 20 anos depois do primeiro encontro de 1992. Ora, no caso concreto aqui, o que levou o presente da República a editar a medida provisória 366 em 2007, foi certamente a percepção de urgência que estava presente naquele momento, em decorrência da realidade, digamos assim, desmatamento ambiental que nós estamos vivendo. O URPE, naquele ano, identificou a existência, o incremento absurdo, desmatamento ambiental de 7 mil quilômetros quadrados. Essa situação levou a vários jornais do país noticiarem esse evento e mostraram, juntamente com a cultura social, a preocupação com esse evento, com essa realidade. O incremento intenso do processo, mais largamente. Só para citar o jornal do ano, de 24 de agosto de 2001, o outro cita que tinha até muito recorde, há mais três anos de queda. A floresta amazônica sofreu, no segundo ano de 2007, a maior devastação, desde que os dados começaram a ser morados, no entoraz, para o governo. O satélite do Instituto de Personal de Pesquisa Espacial, exemplo, detectando a ruedade de 3 mil, dos anos 35 quilômetros de floresta entre agosto e dezembro. Mas o governo, o China, o que está aposta a ser maior. Esta realidade objetiva, que aconteceu em 2007, e que tem o seu ápice no final de 2007, é que levou a necessidade do presidente a adotar, como forma de racionalizar, a atividade, o controle da atividade ambiental, em duas grandes áreas. Uma área voltada para a área, para os parques nacionais, voltado para as florestas nacionais, que cresceu de maneira significativa, hoje as representam 9% do território nacional, somente as áreas federais, e isso representa, nesse fervo, um enorme esforço de administração focado nessa atividade. E, de outro, a preservação e a concentração da atual fiscalização, que permaneceram em bomba, e aí sim, focalizado, atendendo, dirigindo, contra o desbatamento, contra as ações que buscavam destruir a nossa floresta, em desacordo com a legislação federais, federais e municipais. Então, o tema surgiu, e desce dessa urgência, que surgem nessa estrada, na percepção presidencial, na percepção de urgência, que compete à presidência pública, a adoção da medida provisória. Exatamente para focalizar, para atender esse tema. E é aí que surge o debate que nós estamos travando aqui. A associação do C2 do Banho, questionando a afirmação, questiona exatamente o sentido de urgência e relevância, que me parece estar bem exposta e superada nessa associação da UGO. Agora, além disso, surge o problema da comissão ministra. O Congresso Nacional tem buscado resolver os impasses internos da liberação que existem na própria casa. É natural. O nosso Congresso Nacional, ele preserva, de um lado, as formações majoritárias, mas também preserva as formações militares. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que buscar o equilíbrio visando a vulnerabilização do processo do objetivo. A minha é, visando a superação da própria e assim do processo de liberação do Congresso Social. Por essa razão, é que o regime de interno do próprio Congresso, a sua medida de resolução de ontem, mais de 2002, adotou, na forma, para o quinto e sexto retorno de sessão daquela revolução, um mecanismo de superar esses impasses que estavam nos dados. Ou seja, na impossibilidade, de fato, houve o problema que está tindo de instalação da Comissão Especial para fins de opinar sobre o maior processo social. A Comissão, ela opina, ela não libera sobre a resolução, ela opina pela instrução da tribulação congressoal do Cidadão Plenário, esta Comissão, na impossibilidade pelo impasse político de instalação, o Congresso designa à Relatoria para fins de suprir essa necessidade. E é o que acontece, há uma análise, há uma análise dedicada que instrui, que orienta e, digamos assim, suprir a necessidade formal dessa condição. E, para isso, inclusive, me parece que essa resolução vem ao encontro de uma preocupação que o Fabrício Gilmar cita na Agenda 3289, quando ele diz que a Média Constitucional 3221, embora tenha sido eficaz na fixação do prazo determinado para a precessão de vida provisória, não foi capaz de limitar, de limitar potencial impasse decisório, no que diz respeito à discussão no âmbito da condição nesta. Ou seja, a Média Constitucional é uma medida que tem tempo certo de vida. Ela persiste enquanto esse tempo percorre e após o qual ela deixa de existir. Esse tempo, e aí existe um elemento de urgência e relevância que estuda a questão da vida pública, ele tem que ser suprido por um mecanismo que caramba para o processo deliberativo. Seja a favor, seja contra do dia provisório ou seja pessoalmente adotando soluções alternativas para o dia provisório. Mas deliberamos sobre ela. Em um passe que se escala no processo deliberativo, muitas vezes inviabiliza esta solução, esta deliberação que o dinamais é da soberania do planeiro do Congresso Nacional. Não é da comissão inspecial, não é da impossibilidade da instalação por resistência partidária interna que se justifica essa interrupção do processo. Por isso é que o Congresso seguramente busca resolver isso, criando um tempo certo da liberação da comissão e após o qual designa uma manifestação que vai de fato suprir parcialmente essa deliberação e garantir a de fato a supermeria do Congresso em decidir das casas do Congresso em decidir ultima análise a pertinência ou impertinência da medida provisória para os fins que ela se propõe. Então, nesse ponto de vista, entendemos a geúra que a medida provisória foi suprida o requisito constitucional, foi suprida de maneira proporcional à necessidade de liberação que a própria casa tem em assuntos dirigentes, como nesse caso é. Eu digo, Srs. Menosquia, Srs. Menosquia, o CdP questiona muito a questão da oficência, a associação de servidores que propõe a ação, esqueçam muito a legisla de eficiência, mas o fato que as unidades de conservação que hoje o Brasil tem, são a ordem, correspondem a ordem a 75 milhões de octaves, são 300 unidades de conservação, unidades, parques forestais e florestas nacionais. desse conjunto de parques 75 milhões de milagros que estão no nosso território nacional, eles trabalham apenas em 2010 com a justificação de 533 espécies de fauna e flora brasileira. Isso representa de 2009 para 2011, representa um volume de mais de 100% de plenamento dessa atividade. São 20 milhões de turistas que visitam esses parques nacionais. Esses parques eles preservam em termos de emissão de carbono, eles preservam um volume de 2,8 bilhões de toneladas de carbono que correspondem aos padrões de compensação que estão no Acordo de Tóquio, correspondem a 100 bilhões de reais em termos de volumes monetários. Nossos parques de conservação cresceram nos 225 anos 369% e em 1985 os nossos parques correspondiam a apenas 16 bilhões de hectares. Então, esta realidade que corresponde os parques nacionais, esse volume de atividade que tem um alcance estratégico implementado no mundo, o Brasil com a maior reserva natural, reserva de água doce do mundo, toda essa riqueza natural que os nossos parques nacionais têm, toda a função estratégica de preservar, de garantir, exigem, como exigiu a percepção do presidente, inclusive para enfrentar com uma forma mais racional, mais efetiva, a realidade desmatamento e se convivir a época em 2007, exigiram ações específicas de organização do próprio Estado para essa finalidade. E por isso, houve essa divisão e por isso se adotou com a urgência que se imprimiu em 2007 com a mediante mídia provisória transnumente. E entende, eu julgo, que em parte, em base dessa realidade, que envolve, só para citar mais aqui, envolve 18 mil famílias de tradivistas que são organizadas e reguladas de forma a permitir que a atividade está de vista para uma moça sem degradação do Parque Nacional, toda essa atividade que o Instituto Chico Mendes desenvolve, trabalha, representa um incremento fundamental para a preservação da atividade e da sustentabilidade ambiental no Brasil. O desenvolvimento sustentável que está associado a toda uma discussão que vai crescer no ápice mundial no janeiro em julho com a rimaizente é um ponto central de deliberação e defesa. Por isso, entende a advocacia geordanião pela impercedência da ação direta de condicionalidade declarando esta lei inteiramente condicional. Obrigado. Sr. Presidente, Adriano, primeiro, hoje, apontando o Ministério Público, seja o senhor advogado de Alguém, ministro Adres, advogados presentes, estagiários. Sr. Presidente, nessa questão, ela vai gravitar não só em torno dos requisitos da medida ponsora, mas especificamente do cumprimento de formalidades colchonais para a edição da medida ponsora, sendo certo que a abordagem do tema tem que, necessariamente, levar em conta o resultado do decidido em razão das nossas questões ambientais, a eficiência da atuação ambiental do Brasil e do que o Brasil representa hoje nesse cenário ambiental. Daí, esse antecedente rápido sobre o voto que eu peço venha para iniciar a sua repito. A presente ação direta de inconstitucionalidade constituiu a juridicidade da Lei Federal nº 11.0156, de 2007, a qual criou a nova entidade autárquica como denominada Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade. Por, normalmente, com planalizar a legitimidade ativa de causa da Associação Nacional de Servidores do Urbano, que foi decidida pelo Ministro Alves Raul, foi mentida e também a advocacia da União não destacou essa preliminar de Soares e que eu estou vencendo essa questão, assentando também, por exemplo, no voto do Procurador-Geral da República, que o novo regime inaugurado pela Carta de 1988 indubitávelmente flutuou pela abertura dos canais de participação democrática nas discussões travadas pelo Judiciário, como mesmo instituindo aquilo que Petra Raul é definido como sociedade aberta de intérpretes constitucionais. Em passagem da sua obra, a autora alemã ressalta a importância de que o debate funcional seja realizado por meio a interlocutores purais. E aqui eu destaco apenas um trecho onde suscita o professor Petra a seguinte questão. A impuação do círculo dos intérpretes aqui sustentável é toda a consequência da necessidade por todos defendida da integração da realidade ao processo da interprovação. É o que os intérpretes em sentido limpo compõem essa realidade. pluralista se se repreence que a norma não era desemprega assim que a barba é de se negar sobre os participantes do seu desenvolvimento funcional sob as forças ativas da norma em publicação. Então, Petra Abra é a limpeza constitucional uma obra insagrada que foi traduzida pelo ministro Gilmar Mendes e publicada pela editora Favos. Onde pira constitucional hoje vigente é dotar de um catálogo de distrações de comprensa equívoca identificados pela doutrina com cláusulas abertas o consenso jurídico indeterminado que adquirem densidade negativa a partir da atividade do império do império que o pai inevitavelmente se bade suas condições políticas e sociais para denominar a configuração dos princípios jurídicos. Aqui eu cito o sistema de princípios de Rórum de Alexe e digo que nesse contexto a manifestação de sociedade civil organizada ganha papel de destaque de justiça constitucional brasileira legitimando essas entidades que aqui comparecem exatamente para veicular pretensões que pertencem a um domínio maior do que o simples círculo subjetivo de relações jurídicas. Afirma ainda na sua obra Polarismo e Construção da sua preta árvore que o domínio do povo deve se apoiar na participação e determinação de sociedade nos direitos voluntários não somente mediante eleições cada vez mais transparência aberta se não também através de competências basadas em processos também cada vez mais progressistas. A luz dessas considerações é que deve ser interpretado o inciso 1 do artigo 103 não ser recomendando exigência mais a valente restritiva do conceito de entidade de classe de âmbito nacional. Então, eu faço aqui algumas observações sobre a democracia participativa recorrendo a lições do professor Luiz Alberto Barroso e do professor Carlos Santiago I para exatamente afirmar que a legitimidade é espacível. No começo de uma Mendes uma elaborada contra Luiz grande 25 até 28 de ano e foram extintos por legitimidade ativa da entidade classe 154 em suas diretas inconstitucionalidades. desagradar aqui vai uma crítica sobre o ângulo de que essas entidades que têm pretensão cera a deduzir os juízes devem ser admitidos. concluídos 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 que a entidade proponente comprovou possuir um programa de associados distribuídos por tudo internacional e que apresenta integralidade da categoria. cita que a orientação do ponto maior federal na dia 57 e 334 enfim e resta evidente que a criação de uma nova autarquia destinada à defesa do meio do ente só interessa pela parcela de servidores públicos atuam nessa área ambiental representados pela associação proponente. E certos que superada essa questão preliminar ou passionados do mérito que foram questões assim colocadas pela necessidade proponente. A primeira das alegações é de que durante o processo da conversão da medida provisor 3.66 de 2007 na lei ora atacada não foi observado o quanto disposto no artigo 62 parada funônio da Constituição Federal o vermes. Artigo 62 parada funônio que é que o dispositivo tivesse um verso parado sobre toda a junjurinha provisória. Caberá como sem lista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo planário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Não é que é importante fazer a soberania do Congresso. É difícil não dizer a soberania do Congresso Nacional quando esse parecer é oriundo de uma base unívica do próprio relator que não veja que o comissão não se instalou. Segundo quais os elementos aos altos a comissão mista? a comissão não se não se instalou ou se instalou? Não se instalou. Essa comissão não se instalou. Por isso é violação do parágrafo não. Me parece que no parecer do Ministério Público há uma afirmação contrária dizendo que houve o parecer da comissão mistra. eu estou de fato presente. Eu visto que foi a adulta advocacia geral da União que no seu primordial e nas suas peças processuais por falta de claro sustentar a regularidade. Entretanto o inexiste apontado nos unidades por conta mencionada comissão mista foi isso mesmo. Isso mesmo. interrompo de parecido por falta de claro a violência desigualdade. Ah, perfeito. Perfeito. A excelência recolocou as coisas. Não se entidade propriamente. Então, segundo quais os elementos trazidos aos autos, a comissão lista de que traves o dispositivo foi constituída. Entretanto, não houve quórum para a votação. Um terço exibido da comissão. O motivo pelo qual foram observados os termos da resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional que assim dispõe. A comissão por a quase prorrogada de 14 dias contra a publicação de o oficial do não é permitido parecer único manifestando sua matéria e interseparável quanto aos aspectos funcionais inclusive por supósito de relevância urgência médica adequação etc. Não pode ser mística se for o caso profilhar pelo relator do Zor desenhado parecer o plenário da Câmara do Plato podendo se necessário solicitar para isso o prazo até a sessão ordinária seguinte. O Beres Lins dispõe mencionado a resolução que a comissão ministra terá o prazo de 14 dias para emitir o parecer sua medida provisória. Fundo esse prazo mesmo sem a provação do parecer o processo legislativo deve seguir seu curso passando a Câmara dos Deputados examinado da Câmara da Câmara Nessa hipótese que o senhor ministra pode segurar o russão emitir o parecer por meio de ser relator imprenado a Câmara dos Deputados e assim o caso do subexame parlamentar nomeado por relator se encarregou de emitir o parecer sobre o desampo visória diretamente perante o plenário posteriormente convertido na lei de 11.516 resolução sobre o impacto do direito comparado eu cito que alguns países que tem uma metodologia semelhante só que a autorização para que esse relator seja porta-voz do colegiado vem por isso na própria do sistema federal e aqui eu cito por exemplo a luz do sistema bicameral argentino as razões que levaram a edição da lei nacional de alunos 21.516 22.516 a autoridade importante de extinção entre o panorama argentino e o determinado essa evolução a dispensabilidade do plenário da comissão bicameral da própria construção e aqui não há esse permissivo na própria constituição real ao revés de um remeio o artigo 62 parágrafo 1 caberá a comissão lista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir aparecer antes de serem apreciadas e ser separadas pelo plenário de cada uma das casas do congresso nacional esse enxerque desta feita pedra constitucionalidade do processo legislativo estabelecido no artigo 6 plenário congresso também da qual foi aprovada a lei impugnada na presente assin direta a magnitude das funções das comissões mistas do processo de conversão de medidas provisórias data máxima não pode ser amesquinhada procurou a carca magna segurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo plenário emanado pelo executivo evitando que a apreciação pelo plenário seja feita de maneira inopinada percebe-se assim que o parecido com o senão extra vez de formalidade desimportante representa uma garantia de que o legislativo seja efetivamente o fiscal do exercício atípico da função mais diferente pelo executivo em razão disso há que se reconhecer ainda que em caráter incidental a inconstitucionalidade dos dispositivos da própria resolução do senado suplicitado que dispensa pela ação de parecer peitado a comissão mista não sendo suficiente sua relaboração por um único parlamentar relator não se desconhece que a supera do federal já teve oportunidade a pensar a matéria na DE 3.2.8.9 julgada pelo Plano 5 de maio de 2005 na qual ministro Marmês relator notizou a aplicação do artigo 62 para o fundo da Constitucional em seguintes termos considerando que ainda estamos em uma fase de consolidação do novo modelo trazido pelo lenda 32 para as medidas provisórias não vejo como adotar interpolação com os rumores impedidos pelo referente na DE 3.2.8.9 isso se deu em 2005 porque ocorreram a alteração pela emenda 32 em tendência usuária que o fato relator se pronunciar como se fosse uma comissão mista poderia ser digamos assim relegada no segundo plano fazendo a recenticidade da alteração constitucional mas isso em 2005 nós estamos no ano 12 a fulgência claro da leitura desse incerto que aludiu a decisão desou-se motivos circunstanciais com substanciado a recenticidade da emenda constitucional 32 que inseriu no corpo da lei maior na emenda de 2001 inseriu no corpo da lei maior a exigência de parágrafo no ano do artigo 62 no presente caso decorrido uma década sem que o Congresso tenha se estruturado de forma eficiente para cumprir o comando constitucional a aplicação de idêntico argumento soaria a fim argumento sem favor da dispensabilidade de parecer da comissão lista que a medida provisória deve ser apreciada em caso exíguo não somente para preservar a situação de urgência que ao menos supostamente justificou a sua lição mas também para tumultuar os trabalhos legislativos em que acabem de pauta a escusa da Máxima venda não precede a lei da constituição após provar o regime de urgência caso medida não seja apreciada em 45 dias contados de sua publicação não se deve evitar o que o regime de urgência constitucionalmente previsto para as medidas provisórias não consiste em exceção ao artigo 62 parágrafo novo da Constituição Vigual a qual é a efetiva participação da comissão ministra no processo da convenção essa também por exemplo é de um especialista como Paulo Adib Kassab ao discorrer sobre processo legislativo atuação das comissões permanentes e temporárias da editora Revista dos Tribunais 2 p. 285 ao aceitar que a realidade anula a esperança constitucional quanto a efetivação dos justos de admissibilidade dos ex-médios que em tese competirem a comissão mista a visão crítica a essa praxe parlamentar de substituir na quase totalidade dos casos a atuação da comissão mista pela de um relator inspirou a obra de Klamis Merlin Krev que se ocupou precisamente da matéria da debatida sendo relevante a transcrição do seu texto a transcrição é muito grande e essa obra é uma obra específica desse notável constitucionalista sobre medidas provisórias onde ele destaca da sua importância numa democracia representativa da participação dessa comissão ministra que não pode ter como regra a manifestação de um único relator sobre matéria que deve ser refletida e debatida pelas duas casas do congresso nacional isso consta da obra medidas provisórias terceira edição RT 2010 das 178 a 180 a efetividade do artigo 62 parágrafo 9 da carta magna não pode mais ser negada o próprio suprano tribunal federal evidentemente que não pode ser convivente com o desrespeito da constituição quanto mais quando a praça se ela tem nascido a democracia ao correto funcionamento do sistema de equilíbrio entre os poderes da república porém esse não é o único vício da impulsionalidade formal que quina a loura subjúdice em verdade não havia urgência para a edição da medida provisória no 136 de 2007 porquanto que a autarquia que é o Instituto Chico Luiz responsável por funções exercidas por entidade federal pré existente o IBAMA utilizando ademais recursos materiais disponibilizados pelo IBAMA fica necessidade de isso a alegação de que a urgência é pré-fecuível da necessidade de reestruturar a organização administrativa de defesa do meio de considerando que os donos ambientais na maior parte dos casos são efetivamente reversíveis a atuação do judiciário em controle na existência de requisitos constitucionais de edição de medidas provisórias ao contrário de denotar a ingerência contra majoritária nos mecanismos políticos de diálogo dos outros poderes serve a manutenção da democracia e do equilíbrio entre os três bonoartes da república jurídicos de jurídicos de for a presença do poder judiciário nesse jogo democrático quem traduziu o erro poderia se informar que as cortes deveriam assegurar não somente que os administradores sigam essas orientações políticas dadas pelo legislativo já existentes ou seja pelo já existir mas também que citadas sobre a teoria da revisão judicial pela Universidade Harvard de 2002 página 533 o Supremo Federal Federal deve assegurar que o legislativo não se torne um simples anexo do executivo subserviente tanto ativo que não limite a apreciar nota do tempo se siga a apreciar as medidas materialmente legislativas adotáveis pelo chefe da administração a mal utilização dos provimentos de urgência pelo executivo pode gerar efeitos indesejados não somente pela ordem social mas igualmente pela dinâmica decisória das casas parlamentares com constantes truncamentos de pauta e pressão da deliberação sobre temas que demandam maior reflexão eu cito aqui uma passagem do professor Lário Lidão sobre exatamente esses efeitos indesejados da adoção de vencer moderado das medidas provisórias na América Latina em cito a fonte através da Via Mundial de Computadores de 2002 de maio 2011 o controle da existência dos requisitos de urgência não é novidade na jurisprudência do Supremo Federal o que se verifica a partir da análise em números desses dois é que todos os membros componentes já tiveram a oportunidade de participar de todas essas decisões aqui arroladas eu cito originalmente uma versão dramática na D.I. 1910 do Ministério da Pública pertence onde assenta a sua excelência que requisitos de urgência e relevância caráter político o princípio a sua apreciação fica por conta dos poderes executivos mesmo assim todavia se tais requisitos de relevância urgência evidenciarem esse procedente do controle judicial o que me entra vai decidir pela imediatividade constitucional da medida provisória precedente de 162 se foi a mulher a alves e a 1397 ministro Mário Veloso e também aqui na D.I. 164 em meio da minha relatória do ministro Carlos Valor outros procedentes podem ser citados como a D.I. 127 e meio do ministério pelo mesmo e a D.I. 1753 no início de setembro da pertença todas do tribunal ao plano no caso o abuso do poder de transmitir das provisórias a figura se evidenciava em forma patente sendo impossível defender que a criação de um ente para desenvolver as mesmas atribuições de autarquia já na operação revista essa urgência necessária para afastar a adoção do rito legislativo ordinário por outro lado com a devida venda eu entendo que eu peço a corte fechar os olhos para os efeitos nocivos e aqui é um dado importante nós não podemos fechar os olhos para os efeitos nocivos porque a pronúncia de humanidade com efeitos retroativos isso é um dado importante a pronúncia de humanidade com efeitos retroativos pode acarretar para a sociedade aí estamos exatamente em conformidade com o que aqui relatou sob a tão enfoque alarmante o ministro Adams responsável pela advocacia geral do mundo a proteção do meio ambiente de lei fundamental de terceira geração prevista no artigo 225 da Constituição estaria desatendido caso pudessem ser questionados os atos administrativos praticados por um autarquivo de funcionamento desde 2007 o que atiria a não emissão de parecer pela comissão ministra parlamentar também seria temerário a admitir que todas as leis que derivaram de conversão de medida provisória e não observaram o disposto no artigo 62 parágrafo do mundo a parma magna desde a edição da medida 32 devem ser expurgadas a instrução de ordenamento jurídico é inimaginável a quantidade de relações jurídicas que foram ainda sendo reguladas por esses diplomas e que seriam abaladas caso o judiciário aplicasse friamente a regra da unidade retroativa a modulação dos efeitos temporais da declaração de incontinuidade primeiramente idealizada no direito americano com a dimensão da perspectiva de um governo nos casos Líquina versus Volker e Estorval versus Dê não significa uma afronta à Carta Federal mas uma defesa da segurança jurídica também norma constitucional esculpida no artigo 5º sobre o princípio da proporcionalidade atento a isso o legislador permitiu expressamente a declaração de inconstitucionalidade com pronúncia a perspectiva de unidade no artigo 27 da lei 9.8.68 de 1999 entendo assim entre essas razões erradas que é exatamente o caso de declarar inconstitucionalidade da lei federal 11.15.6 pelos últimos até três postos não conhecendo contudo a sua unidade pelo prazo de 24 meses seja o Instituto permaneceria índido e dentro de 24 meses seria recriado e obedecido o trâmite indisponível estabelecido pela Constituição Federal nesse prazo poderá o Congresso solucionar a provar nova lei de terça emelhante que impedirá a solução de continuidade na existência do Instituto Chico Mendes em consideração da biodiversidade enquanto a partir do fim desse prazo o inferno de pleno deve perder a sua eficácia deixando o abandonamento jurídico permitindo a aplicação da normativa pretélica que fora inconstitucionalmente a abogada a jurisprudência do Supremo do Método é repleta de casos de declaração postergada de imunidade principalmente nesses casos que eu verifiquei de criação de integração de municípios há várias passagens em diversas manifestações do Supremo do Federal com o Programa D.E. 3.089 que é o final da decisão com o cidadamento do ministro Alves Grau do maior pleno 10 de maio 2007 declaração inconstitucionalidade da lei sem pronúncia de sua imunidade assim direto de lugar procedente para declarar inconstitucionalidade mas não pronunciar a imunidade pelo prazo de 24 meses da lei imunidade isso se repete exatamente a mesma sistemática na D.E. 3.489 e repete-se também a mesma sistemática na D.E. 3316 e na D.E. 2240 já conclui o presidente é de se ressaltar ainda que em uma das medidas provisórias foram convertidas em lei observando o procedimento previsto no artigo 6 da resolução 1 de 2002 do congresso nacional para conferir estabilidade e sinalização em relações decorrentes dessas normas cabe sinalizar aos júdios que futuras ações que discutam a custodialidade formal de mês frutos de conversão de medidas provisórias pelo mesmo mês será conferido desde que o planejamento ou seja a prestelegação da humanidade da lei para o futuro o que considera a impulsão deidade material suscitada pela entidade proponente maior razão em todo não assistir sustenta essencial que a criação da nova autarquia do Instituto de Chucumente vulnerou e fracionou o órgão executor do sistema nacional do meio ambiente afrontando assim o artigo 225 para a primeira Constituição Federal o plano está previsto a ver do Estado de proteger o meio ambiente além disso haveria violação dos princípios da proporcionalidade e da eficiência para a criação de uma entidade aumentando gasto público sem que se observe a melhoria na execução da atividade administrativa data máxima vem aluncada ao propósito de excelsos discutir a implementação de políticas públicas seja por menos por conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão ambiental seja por inserente o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de tema aqui sim se aplica o alerta de Alexander Bickel de que o judiciário enfrenta dificuldades contra mais oritais para adotar uma postura ativista no controle dos desigualditos de agentes eleitos bioclasticamente no famoso estudo do Leicester de Orbanes mas principalmente aqui no caso quanto mais quando se observa trabalhar em uma fruta as determinações constitucionais e a criação desse órgão coadjuvante assim concluído eu proponho como voto que se julga a presença direta inconstitucionalidade da lei federal 11.516 procedente modulado temporalmente os efeitos da pronúncia de unidade no estudo do artigo 27 da lei 98.008 para após o prazo de 24 meses apontado pela ação dessa decisão e ela prevalecer enquanto isso mantém-se rígido o instituto e também as medidas provisórias que por uma questão de recentecidade enfim de política judiciária não obedeceram essa regra do parágrafo mesmo do artigo 62 da Constituição Federal é a proposta de voto senhor presidente senhor doutor eu já após a proposta de procedência são os termos em que acabaram de ser anunciados e não está resolvendo a proposta da discussão então assim bastante relevante a proposta trazida pelo o artigo relator especialmente tendo em vista o essa prática trazida para o que está na sua partida ainda há 30 anos e que de alguma forma vai sendo sistematicamente contornada na atividade educativa quando nós sabemos que respeitam do novo esforço que se fosse no termos da disciplina da provisória parece que agora o nosso navio claramente isso é melhor esse instituto para que não são referentes pelo menos daquilo dos abusos como serios ainda como informados a comunidade do entende da dificuldade do funcionamento do Congresso Nacional daquilo 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 é o ponto de negociação agora no último Congresso Nacional é a inserção de potenciais autônomos com causas e famosas causas orçamentais agora tornaram-se as causas das medidas provisórias em sua área contra a situação da situação da medida do governo autônomos mas inseram-se medidas que estavam eventualmente sendo discutidas no Congresso Nacional e a medida provisória torna-se esse tipo de automotiva que carrega valores os negócios diversos que não passaram também pela comissão e essas negociações eram operárias do governo do governo o governo é o governo do é o outro pocado com governo do governo e o governo que consiga ao disposto num parêfum de governo essas cem do governo é obrigado no sucesso de observar isso que o truque o do governo é agrude que regula a comissão mista do deputado Quer dizer, senador Fê, a tentativa de superar o problema do governo, a emenda, é o que é mesmo, não é? E, para examinar as minhas cruzadas, isso mesmo que eu sei, elas de serem apreciadas, isso é um ponto importantíssimo. Umая cuja, se você é uma brava da guerra, em um lugar, é o Zú remitinhente, realizar a ativação, a ativação da guerra e o de privilhonas. Ouvi, preparou de monitoratório, abordou,ê, o Tô rei do Zú barbano, em camposso, ou em manhã, é o Zú пуço. E aí E aí E aí E aí